E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcos, estamos de volta com mais um vídeo de Blades and Wings. E pessoal, como vocês viram pelo título aí, vamos para o quinto Advance, Flawks. Aqui falta um bossinho para poder ir para o quinto Advance. Então, vamos lá, matar esse boss aqui. Último boss do Flawks 4. Vamos ver o que vai liberar, né? Com certeza eu vou olhar e não vou entender de primeira. Mas, vocês vão ver junto comigo, porque eu não sei como é que é. Vamos ver quem está mandando mensagem, o Mickey. Uma chance. Imortal Shard. Esperar ele mandar direitinho. O meu status está assim, né? Vai dar uma subida com certeza. O Flawks ataque. Vamos esperar aqui, daqui a pouquinho acaba. Deixa eu ver aqui. Para a Alt dele. Ah, depois eu converso com ele. Falta 18%. A parte de cima é rapidinho, acaba. Vamos lá, hein? Contagem regressiva. Para irmos para o último... Não, o último não, né? Tem o sexto. E vamos descobrir também se já tem o sétimo Advance, né? Por causa que aqui, ó. Aqui mostra que em cima não é o sexto, ó. Só que não dá para saber se tem o sétimo. Então, vamos... Vamos ver. Acabando, hein? 50% de vida. Ó, Blade and Ring Live. Life. Última vida. E foi. Podemos ir para o quinto Advance. Até ganhei alguma coisa aqui. Ah, ganhei o item do evento, ó. Do evento. Depois eu vou trazer um videozinho do evento, hein? Hoje não, amanhã. Amanhã ainda dá para pegar. Para pegar os prêmios. Então, não gasta as moedas que amanhã... Eu vou postar um video falando... Mostrando o que eu peguei depois, né? O que compensa pegar. Então, vamos lá. Com essa música aí começando. E vamos virar... Quinto Advance. Change the Boss. Eu preciso estar com a Edge T3. Hum... Como assim? Ah, é só requisito. Ele fala assim. Você tem que ter no mínimo um... Um... Um Edge T3. O meu Edge é T4. Ou seja. É melhor do que eu tenho lá. Melhor do que ele está pedindo. Já matou. Rapidinho. Dropou essas coisas aí. Beleza. Pulamos. Deu aquele salto. Olha lá o sétimo lá em cima. Agora precisamos matar 120 boss de novo. E level 250. Tem esse item aqui. Belezinha. E olha o tanto para poder completar. 6.480 B diamante. Aqui me deu mais um ponto. Só isso. Aqui no Flaucus 7 me deu a opção... De eu... Passar para o 4 aqui. Aumentar meus status aqui. De novo. Aumentar bastante ataque. Beleza. Aqui já foi. Aqui eu acho que não muda nada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Agora o que tem para mudar? Primeiro vamos usar aqui, né? Esse ataque Mi aqui. Mi não. Flaucus. Vamos usar essa conversão aqui. Vamos para o 201. Tem mais um? Não. Nem vi status aumentou não. E vamos aqui. Agora tem que colocar todos eles. T4. T5 na verdade. Então eu preciso de... O item T4 é isso mesmo? É. O item T4. Então vamos... Esse aqui não tem como. Eu tenho que juntar. Então vamos abrir T4 aí. Tem bastante aqui. T1 não. Eita. T1. T1. Será que é os últimos? T4. Tá. Vou pegar uma arma aqui. T3. T2. T1. T1. T4. T3. T2. T1. T4 também. Agora abre esse aqui. Cota. Armor. Legs. Gauntlets. Helmet. Faltou aqui. Realmente. Armor. Tá tudo completo. Acho que não falta mais nada não. Mas vamos pegar aqui uns. Pra poder... Dar salvejo neles. Porque senão vai faltar item. Mesma coisa aqui. Tem que pegar uns... Pegar dessa T3 aqui. Porque... Melhor. Usa ela pra pegar o item. Beleza. Eu acho que agora já dá. Ó. Eu tenho que vincar... Equipamento. Vamos colocar aqui, ó. A arma. Colocar o... O armor. Aí aqui o helmet. Tira um braço. Tira a perna. Tira um helmet. O helmet já foi, né? Mas deixa aí. Tirar isso aqui. Tira aí. Tira essas armas todas aqui primeiro. Pra eu poder... Retirar a bota também. A calça tirei. Mas enfim. Bora. O braço. NU 252. Pro próximo. E aqui 31. T5, 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 T5. T5, T5. Falta aqui. Essa coisa aqui. A gente tira ela. E manda o resto pro saco aqui. E aí... Liberamos. Liberamos. Todo T5. Sete flocos. Menos o cálice, né? Porque o cálice, ele tem que ir. Aí liberou mais coisa, ó. Joaquim. Agora liberou Joaquim. Flox Joaquim. Que eu posso usar os papéis aqui. Pra ver qual dos papéis são bons. Beleza. Liberou esse aqui agora. Aqui já tinha. O que mais liberou? Warlord já tinha. Mas vamos ver se mudou alguma coisa. Não. Já tinha esse aqui já. Potencial. Esse aqui é as gemazinhas. Tem de novo. Enhança. Que é aqui. Beleza. Boost. O que que é isso? Eu coloco ela uma estrela. Tem que ter esse item aqui, ó. E vem em evento. Mas aumenta T5. Tá. Não sei como é que funciona isso. Mas liberou esse aí também. Boost. Advance. O Aken. Advance é o mesmo. E resta igual. Aqui, ó. Que eu mostrei rapidão. Já tinha no quarto Advance. Você só coloca ela com essas pedrinhas aqui. Entendeu? Então, o quinto Advance é isso aí. Vamos ver os boss, né? Vamos ver os boss. 201. 218. 26. 22. 30. 4. 13. Então, o maior aqui é 230. 230. Beleza. Vamos ver aqui nosso Flocos Attack. Como é que ficou. 929. Boa. Ficou assim o status. Pessoal, o vídeo é esse aí. Um vídeo de Advance, né? Então, é rapidinho. Aqui liberou também a outra parte aqui, ó. Quinto Advance. Ah, dropa. Dropa daqui, mano. Que da hora. Legal, legal. Isso aí. Vamos devagarzinho sempre, sem parar. Mas amanhã eu trago um vídeo desse evento aqui, que tá quase acabando, mas ainda eu vou pegar algumas coisas aqui. Pessoal, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Valeu e falou. Pessoal, deixa o seu gostei.